Olá, ainda é verdade, homens ganham mais que mulheres exercendo a mesma função. E para que isso mude, muito tem se trabalhado, como por exemplo, a quinta edição do Pró-Equidade de Gênero e Raça. E sobre o assunto, eu converso com Simone Schaffer, que é a coordenadora da área de Autonomia Econômica da Secretaria de Política para as Mulheres. Simone, é um prazer recebê-la, obrigada por ter vindo. Obrigada, Adriana, é um prazer estar aqui contigo. Simone, por que é só no Brasil que isso acontece e as mulheres realmente ainda continuam ganhando menos que os homens no mesmo cargo? Então, infelizmente, isso ainda acontece, né? No Brasil, as pesquisas indicam que as mulheres ganham 70% do salário dos homens, exercendo a mesma função, mesmo que muitas vezes ainda tenham uma escolaridade maior, né? Isso é já uma questão histórica que a gente tenta. Cultural? É, eu diria que é um processo que vem lentamente sendo trabalhado, né? Isso tem a ver com a questão de que há um tempo atrás as mulheres trabalhavam para complementar a renda familiar, elas trabalhavam apenas buscando uma ocupação, então era visto como algo que complementasse a renda. E hoje em dia nós sabemos que existem muitas mulheres que são chefes de família, né? Mulheres onde, inclusive, elas são muitas vezes mães solteiras ou elas são solteiras, né? Não têm filhos ainda, então elas buscam a sua autonomia, né? E por isso que tem se trabalhado, né? Para se desconstruir esse cenário, né? De que os homens têm que ganhar mais porque eles precisam sustentar a família. E temos, inclusive, um projeto de lei que fala de... O projeto chamado de projeto da igualdade, que ele está tramitando, que é para trabalho igual, salário igual, né? O projeto da igualdade. E que, por exemplo, Simone, eu trabalho numa empresa, tá? Eu faço a mesma coisa que o meu colega ao lado, nós temos a mesma, comparando o mesmo potencial, tá? A mesma qualidade de estudo, o mesmo nível, só que ele ganha mais que eu. O que eu, como mulher, posso fazer? Normalmente se faz a denúncia, né? Mas é que muitas vezes isso também, de uma certa forma, é mascarado. Não intencionalmente, mas quando tu tem o mesmo salário, né? Muitas vezes existe uma gratificação, uma bonificação, né? Um complemento, alguma coisa que agregue, né? Ao salário do homem, que faz com que ele, na mesma função, ganhe mais do que a mulher. Não é assim que o salário exatamente seja diferenciado. O que acontece é que ele consegue ter algumas, alguma promoção, alguma coisa que eleve o salário dele, né? E que, no caso daí da mulher, fica o salário, que é o salário padrão. E, nesse sentido, como é que o Pro Equidade, na sua quinta edição, ele conseguiu ajudar? Porque se a gente pensar que ele saiu da primeira edição até a quinta, muito se caminhou nesse período. Vocês conseguiram sentir essa evolução? Então, o programa Pro Equidade, Gênero e Raça, ele iniciou a sua primeira edição em 2005, né? E ele trabalha justamente na cultura organizacional da empresa, né? Ele incide sobre as ações da empresa, né? Ele é um programa que as empresas fazem uma adesão voluntária. Elas precisam preencher alguns documentos iniciais, onde elas passam o seu perfil funcional, né? E, depois disso, elas elaboram um plano de ação. Esse plano de ação, ele é orientado por nós, da SPM, mas ele é elaborado pela empresa. E, nesse plano de ação, nesse programa, a gente faz esse questionamento, né? Sobre, inicialmente, onde estão as mulheres, quais são os cargos que as mulheres ocupam. Então, já nesse primeiro momento, a empresa já vai ver aquela diferença de que, na maioria dos cargos de direção, quem estão são os homens. É um mapeamento. É um mapeamento. Esse já é o primeiro diagnóstico, né? Quando ela se dá conta de que, nos cargos de direção, a maioria são homens. E, depois, começa a se fazer uma espécie de provocação de que a empresa consiga introjetar isso e comece a ter ações para promover as mulheres, né? Para que as mulheres tenham a sua ascensão profissional. E, também, de como está essa situação salarial entre homens e mulheres. Então, ao longo desses anos, né? Onde nós estamos já na quinta edição, a gente pôde perceber, sim, uma mudança nas empresas que participam desde a primeira edição, aonde, hoje, nós percebemos que as empresas têm mais mulheres nos espaços de direção do que empresas que ainda não aderiram ao programa. E, por exemplo, que empresa pode participar? Existe, por exemplo, um limite de número de empregados para que todo o sistema funcione? Como é que é feito isso? O programa é voltado para empresas com 150 funcionários e funcionárias para cima, né? Ele é um programa para média e grandes empresas, né? Porque o objetivo, justamente, é trabalhar todos os níveis funcionais, no caso. Se tu pega uma empresa muito pequena, uma empresa familiar, por exemplo, tu não tem como fazer essa mudança, né? Tu não tem como incidir sobre. E aí, também, seria desigual com as outras empresas participantes. Então, a gente estabeleceu que o número mínimo de funcionários e funcionárias é 150. E, para esse quinto... Essa é a quinta edição. A quinta edição do Prêmio Equidade, vocês... Como é que está a organização disso? Quem é que está participando? Como é que está a participação das empresas? Então, a quinta edição, ela iniciou em 2013, no ano passado, quando teve a adesão, como eu falei anteriormente, a adesão é voluntária. A empresa faz a sua inscrição, faz a sua adesão. Após essa adesão, ela preenche a que a gente chama de ficha perfil, que é esse diagnóstico dos funcionários e funcionárias, né? Um levantamento dos seus funcionários e funcionárias. Depois, ela preenche o... Apresenta o plano de ação, né? Onde ela apresenta ações voltadas para a área da saúde, para a área de benefícios, para capacitação também dos seus funcionários e funcionárias. Tem também uma parte que é voltada para o recrutamento e seleção, porque o objetivo do programa é a inserção das mulheres no mundo do trabalho, mas também a sua permanência e a sua ascensão, né? Então, nós queremos incluir essas mulheres, nós queremos que elas entrem no mercado de trabalho, mas que elas também possam permanecer, para que elas tenham condições de permanecer e de ascender profissionalmente. E existe algum processo de melhoria em termos de estudo, de profissionalismo dentro da carreira dessas pessoas, dessas mulheres? É estimulado dentro do programa, né? Que tenha esse incentivo. Então, por exemplo, quando a empresa exige que, para ascender profissionalmente, tu precise fazer algum curso, algum concurso, né? A gente sempre faz esse olhar voltado para a mulher, de qual é a possibilidade dela participar desse concurso, né? Qual o tempo que ela vai ter para estudar para esse concurso, para que ela também não seja prejudicada. Então, isso já envolve a questão da divisão sexual das tarefas domésticas, né? O compartilhamento das tarefas. Isso já envolve, quando tu fala em licença maternidade também, ter uma licença paternidade. Isso também significa ter creches, né? Para que elas tenham onde deixar os seus filhos e poder, então, se dedicar mais ao trabalho. Então, é todo esse conjunto que está envolvido no programa, né? E no que está sendo discutido no programa. O programa tem se especializado nessa ajuda, em se especializado em exatamente diminuir essa diferença salarial e ajudar realmente a mulher a entrar no mercado de trabalho. Você ainda vê grandes desafios ou você acha que está mais fácil? Não, a gente ainda percebe que, apesar dos avanços, a gente tem grandes desafios, né? As mulheres ainda sofrem preconceito e discriminação. As mulheres negras sofrem mais preconceito, né? Elas ainda são menos no mercado de trabalho, né? Ainda temos menos inserção das mulheres negras no mercado de trabalho. E o programa também, ele é... O programa é pró-equidade de gênero e raça. Então, ele também trabalha com a questão racial, né? A inclusão, a permanência, a ascensão. Se para nós é difícil hoje termos mulheres nos espaços de decisão, ainda é mais difícil ter mulheres negras, né? Isso também é um grande desafio que precisamos superar. E o que que você... Por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu quero participar. Você tem uma empresa que tem mais de 160 funcionários, é isso, né? 150. 150 funcionários. E quer participar, porque é muito interessante que isso aconteça dentro da sua empresa, que você consiga até fazer um mapa mesmo, descobrir quantas mulheres estão em cargos de decisão, quantas mulheres têm condições de estar crescendo dentro da empresa. O que que esse empresário deve fazer? Quem é que ele tem que procurar para participar? Então, a quinta edição iniciou, como eu disse antes, no ano de 2013. Ela está em curso agora, porque os planos de ação já foram apresentados, foi assinado o termo de compromisso, onde a direção da empresa assina um documento junto com a ministra, se comprometendo a executar o plano que apresentou. E agora nós estamos, então, nessa fase onde as empresas estão executando seus planos de ação. Essa etapa vai até o ano que vem, até 2015, quando, ao final de agosto, as empresas vão apresentar o seu relatório final. Então, dura um ano o processo, é isso? Isso, né? O processo, no caso, ele dura dois anos. Dois anos. Dois anos. E onde as empresas apresentam o seu plano de ação, executam e apresentam o relatório final. Aí, então, é feita uma avaliação, se elas executaram 70% do plano, elas são contempladas, então, com o selo. Esse selo, elas podem utilizar no seu site, nas suas correspondências. É um selo que tem o reconhecimento da OIT e da ONU Mulheres, que são os parceiros do programa, assim como a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. E qual a vantagem, por exemplo, para o empresário de ter ou não o selo? Para que ele realmente saiba do peso do programa. Inicialmente, é que ele é um compromisso, né? Que ele tem com a equidade de gênero, né? Então, esse selo demonstra que a empresa tem um compromisso na inclusão, na permanência e na ascensão das mulheres, né? Na sua empresa como um todo. Demonstra que ele tem essa preocupação. Então, como ele é um selo reconhecido, ele é utilizado na documentação geral da empresa. Isso é importante, né? Que faz parte da estrutura da empresa. Como, por exemplo, que empresas que colaboram com crédito de carbono, isso também fica inserido. Ou seja, isso vai sendo, dando peso para a empresa, né? A verdade é essa, né? Fazendo com que a empresa se estruture. Simônica, eu quero agradecer a sua entrevista. Foi um prazer estar com você. Prazer enorme, Adriana. Obrigada. E outras informações na página da Secretaria de Política para as Mulheres. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto